Bom dia, pessoal! Pessoal, mais uma vez nós estamos aqui no Colégio Militar Unidade 8, Dona Anaide Miranda, do Guaraí Tocantins, e aqui hoje vai acontecer a chamada geral. Pessoal, a chamada geral é quando o aluno se apresenta com uniformes de passeio, uniforme social também, como é chamado. E é o seguinte, aqui eles vão desfilar para a diretora, apresentar o uniforme. Alguns alunos ainda não estão uniformizados porque fizeram o pedido e não chegaram no uniforme, mas vai acontecer um evento aqui dia 10 e 11, é aniversário de Guaraí, dia 11 de abril, e então os alunos nós vamos estar lá no domingo, dia 10, e na segunda-feira, dia 11, vai haver o desfile com a Companhia 1, que é os alunos do Ensino Médio. Então eles têm que estar uniformizados, e aí eles estão fazendo esse ensaio para esse dia, né? Então espero que gostem do vídeo, é a Lucilene aqui de Guaraí Tocantins, e é um vlogzinho, tá? Um vlogzinho, e espero que vocês curtam, tá? O vídeo todo. Vamos assistir então! Tchau! 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 É famoso, céu de sonho livre, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, é velha esforço, parte do poço. Se Deus for expressa, grandeza, terra adorada, em Deus já viu esse Brasil com a pátria amada. Os filhos de escritórias, gente, pátria amada, Brasil. Música Gritar eternamente, excelente, ao sol do mar, a luz do céu profundo. Fulturas, óperas, coroa, morena elétrica, iluminar o sol do louco. Nunca tenha mais caminho, Deus só. Música Do estado do Tocantins, unidade 8, aos sete dias do mês de abril de 2022, chamada geral. Aos novatos, nós teremos a chamada geral toda quarta-feira. Hoje foi excepcional, porque nós teremos o aniversário da cidade de Guaraí, dia 11, e nós precisamos que vocês estejam uniformizados. Então, a data foi agendada para dia 7, hoje, vocês se apresentarem aqui uniformizados. Música Eu vou anunciar o ranqueamento do quarto bimestre do ano passado, que não foi anunciado. Então, nós faremos hoje. Semana que vem, nós faremos o primeiro ranqueamento deste ano. Música Os alunos que foram convidados aqui, são os primeiros colocados das turmas. Música Chegar aqui nesse nível, é muito importante. É muito importante para que vocês desejem estar aqui no lugar deles. E vocês perceberam que temos duas na mesma turma e que não é difícil. Bom seria se todos vocês conseguirem, porque nós temos turmas, a turma do 1 ano passado, a média dos primeiros 20 é acima de 9. Então, não é difícil. Vocês podem estar aqui. Vocês podem estar aqui. Vocês podem tirar a média que eles tiveram. Vocês não escondem, se dediquem, prestem atenção na aula. Pergunte ao professor. Eu quero organizar os professores, porque essa média desses alunos aqui tem muito do trabalho deles, do esforço deles. Eu quero organizar os professores. 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 As mulheres sempre dominando, é aquilo que eu sempre falo. E ela vinha todos os dias da zona local para estudar em escola pública e conseguiu chegar e realizar o seu modelo. Luiz Felipe está salvando nossa classe aqui, mas volta. Só porque o Filipe está salvando os homens. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.